Aaaaaaah, rapaziada, ta de morta mano, ta de cara... Que isso? Tô brincando, mulher! Chegou? Cheguei! E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui mano, com o canal do Laudamort e estou de volta, aqui em casa, com esse bando de otários! Uhuuu! O aeronave, tá com o Claudado de mim, mano? Ah, então pula na piscina, mano. Vamos ver se tava mesmo. Eu quero ver se tava mesmo. Eu quero ver. Ah, mentira, cara. O que é isso? Você pulou mesmo, miado. Tava mesmo? Você tava com saudade de mim pra caralho, miado. O que é isso? Ah, foi bom, cara. O que é isso aí? Nem tava pronto pra isso. Rapaziada, mano. Tô de volta. E é o seguinte. O coronado, mano, ele... Olha, eu dei uma missão só pra ele. Só uma. De plotar minha saveiro de azul, tá ligado? Da cor que você queria, cor de rosa. E ele plotou de rosa minha saveiro, rapaziada. Eu quis matar o coronado. Na hora que eu fiquei sabendo disso, mano. De verdade. Estor, pega o dia que o coronado plotou minha saveiro de rosa e ele me contou isso. Ó, rapaziada, mas eu preciso ir pro Léo faz um tempinho e ele me respondeu agora. Vou falar a coisa. Olha, vou falar assim, ó. Tenho uma coisa pra te mostrar. Vou mandar. Viado, essa é a hora. Toma. Meu Deus. Vou mandar. Aqui, ó. Essa mesmo. Deixa eu ver. Vai chover? Vou falar. Você curtiu, nego? Não. Tá louco? Por que fez de rosa? Porque você adora, né? É a sua cor preferida. Tá demitido. Mano, vocês viram? Vem, o que que passa na sua cabeça, cara? Que isso? Viado, não sei, mano. Ó, eu queria trocar uma sede de algum jeito, tá ligado? Eu tinha um rolo rosa. Mano, eu tenho um rolo pra envelopar um carro inteiro de rolo. Que isso? Coronado, você só tinha uma missão, mano. Só uma. E eu falhei. Uma. E eu falhei. Mano, olha isso. Você tá subindo a bola de cima, gente. Saudade. Mano, eu comecei meu vídeo. Você tá ligado que eu falei pro Coronado, ele... Ele plotar minha saveira, né? E ele plotou de rosa, véi. Aquele que eu apareci? É. Mano. Ele ia pro guia. O quê? Eu não sabia, ele falou. Ele ia pro guia. O que que dá uma ideia? Nossa, aqui vai ver. O quê? Eu cheguei no meio do vídeo, viado. Aqui, eu faleci pro Coronado. Coronado, sabe que você tava de mim, mano, que eu voltei? Ele falou, eu falei, então, pula na piscina, então. Ele pulou. Eu pulo, velho. Ah, não. O quê? Você vai pular também. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo você pular. O quê? Pula aqui, gado. Pula aqui, gado. Que tonto, mano. Ah, eu não tenho medo, gado. O Edardinho, pula. 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 O Edardinho, pula nessa gota. Não, não, pera aí, não. Era aqui. É aqui, ó. Ele ia pular lá também. O que que ia na piscina ia falar eu? Vai, vai. A gotinha. A gotinha. Nossa. Mano, eu tinha uma missão. Não, eu não, né? O Coronado. É ele. É que você tá desmojado. É, 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 é. É uma longa história. Na verdade, é curta. Você quer ouvir? Fala. Fala aí, Leandro. Mano, eu falei, Coronado, tá com saudade de mim? Ele, Otávio, falei, então, pula na piscina. Ele não pulou. Puleu, cara. Que amor, né? Não, a mulher que ela só de amor nunca. Mano, ele tinha que ter envelopado a saveira de azul. Tipo, ele mandou uma foto pra mim, envelopado de azul. Eu falei, nossa, fica nervosa. É, mano. Mano, eu mostrei o celular pra todo mundo, mano. Certo. Faltou isso, ó. Aí, ele postou de rosa. Que era? Que era? É? 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 Mano, eu vou laver agora essa beira, rapaziada. Eu não tô nem acreditando nisso, mano. Tô mal retardado. Véio do céu. Toma lá? É. Olha, eu só não demite você porque você pulou na piscina. Senão você tava demitido. Ah, só por isso? Eu vou falar todo dia. Toma, rapaziada, agora. E agora eu vou ver. Ai. Ai. Oi, eu levei pra lavar, tá? Você levou pra lavar? Esse carriço, bô. Mano, tava com saudade da minha Porsche também, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Eu lá no Amazonas, querendo a minha Porsche. Ai, que coisa linda. Imagina se ia chegar a Porsche tá rosa, Beto. Não, tá. Eu mato. Aí, tô demitido. Nem pulando na piscina daí, né? Ai, mano. Eu cheguei em casa. Ai, que coisa linda. Delice. Olha o Thiago matando saudade do quadro estivo dele. Oi, Thiago. Que chão lindo. Que isso, cara? Ah, mano, não me desisto, não me desisto. Meu filho, até tomei pra você olhar. Ah, véi. Você pegou a capa da Ferrari? Peguei a capa da Ferrari. Vai ficar com mais estilo, né? Caramba, véi. Você viu? Vai matar você. Bora. Vem aqui desse lado aqui pra você ver. Ah, não. Ah, tá rosa mesmo. E ficou bom, hein? E ficou bom o envelopamento. Eu mato você. O teto eu deixei azul mesmo. O resto tá rosa. Ué? Deixa eu pegar porra também rosa. Tá horrível. O que você fez? Tá horrível. Tá nervoso, véi. Porra louco, véi. Ficou nervoso. O que você fez? O cara bugou. O cara bugou. Aqui tá azul. É metade-metade, véi. Pô, louco. Ficou nervoso, azul, véi. Azul ficou nervoso, né? O que você fez? Pera, tipo assim, eu sou um gênio. Eu trollei você tirando uma foto daqui, ó. A hora que eu tiro uma foto desse ângulo aqui, ó, rapaziadinha. Ó, esse ângulo. Você só vê ela rosa. Caralho, véi. E eu falei que tava inteira. Não, eu falei, nossa, ficou horrível. Eu falo mesmo. Eu tô nem aí. Não, ficou horrível. De perto, horrível. Você só colocou por cima. Você descobriu, viado. Olha, você não tem o que fazer, né, Coronado? Não, viado. Eu juro, mano, você não tem o que fazer mesmo. Viado, eu não trabalho, eu só trolagem, eu não tô entendendo. Tive que ver na parte não. Mano, eu juro, eu fiquei querendo te matar, mano. Eu tava vindo de viagem, tava no avião, eu tava sem... Mano, sem comunicação com o mundo. Aí eu vi sua desligação chamada perdida, tá ligado? Aham. Aí. Eu sei, tá ligado, isso eu não tenho. Não, é que você me mandou a foto. Cala aí, cala aí. Na hora que você me mandou a foto dela toda rosa, velho, eu juro. Eu quis matar o ciclo, mano. Olha o que ele fez, olha. Brabríssima, né? Ficou rosa. Ah, combinou com o som. Combinou com o som. Mano, tá vendo? Não, mas ficou horrível o trabalhinho aqui, olha. Se eu der na primeira impressão, não ficou rosa? Só que ela tá azul. Olha, azul é rosa. Viu? Não, é que você tá vendo daqui, mas o outro lado é inteiro azul. Tá azul. Ai, 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 ele não entendeu nada. O coronado, rapaziada, ele mandou essa foto pra mim. E ela tá rosa. Olha, um pedacinho do vídeo pro povo entender, da conversa. É. Coloca aí, Estou. Tipo, ela já tá pronta, azul. Aí eu coloquei uma lateral de rosa. Verdade, ó. Tipo, na câmera não parece que... Na câmera não parece. Que tá feio, tá ligado? Parece que tá bom. Tipo, se deixar bem perto, vocês vão ver que tá feio. Na câmera não dá nem pra ver esse corte aqui, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu dar um foquinho. Ó, na câmera, véi. Vocês viram que tá horrível. Eu coloquei de qualquer jeito. Nossa, é isso aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou mostrar pra ele pessoalmente, porque ele vai ver que só foi metade e vai ser trollagem, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chocar pra ele. Não, eu vou mandar agora, eu vou fazer isso, então. Ó, se liga, rapaziada. Mano, eu acho que se eu tirar uma foto, tipo, bem... Ó, bem desse ângulo aqui, ó. Eu corto essa parte de trás aqui. Deixa eu ir assim. E manda essa foto. Mano, ele colocou só aquela parte de trás, mano. Olha desse lado aqui, ó, pra você entender. Ficou linda, mano. Ó, você não tem o que fazer da sua vida, não? Não, olha aqui. Ficou incrível. Como é que esse rosa você tá fazendo? É, eu não entendi também, você entendeu? Só me encontrar, gente. Ah, agora eu entendi. É. Mano, nossa, mano, olha isso. Eu não entendi nada, juro, nada. Véi, coronado. Gostou? Era uma trollagem e agora não é. Agora é verdade. Agora ficou bom mesmo. Caramba, mano. Não, buguei, buguei. Buguei tudo agora. Caramba, rapaziada. Eu pensei que nessa vida tava rosa, mano. Não, não, não. Eu quis matar você. Uma coisa que ela queria matar eu, viado. Agora é de verdade, né? Não é trollagem, viado. O que você fez? Ju, essa porta aqui não é rápido mais. O quê? Essa porta não abre, mano. Por quê? Não é trollagem. O quê? Porque eu tive que desmontar a maçaneta pra envelopar, tá ligado? As portas aqui. Minha, e o Gabi, o Gabi tava ajudando a envelopar. Ele foi tentar montar a maçaneta e o cabo de ar se escapou lá dentro. Mentira. E vai ter que desmontar o som, viado. Não. Juro. Não, isso eu juro por Deus. Não é trollagem. Eu juro, eu não tinha falado pra você porque eu queria ver a sua cara pessoalmente. Ah, não. Ah, mentira. Eu juro por tudo, viado. Não, não. Essa porta não abre mais. Tem que desmontar o som. Mentira, nem por dentro? Nem por dentro, viado. Tá cheio de som. Se fosse um fogo, não ia até ir. Não, mas aqui... Daria pra apertar o botão? Não, esse botão não funciona. Nossa. O botão funciona na porta do outro lado. Nossa, coronado. Vou matar você, viado. Isso é verdade, isso é verdade. Olha isso, mano. Não, agora... Isso aqui era uma trollagem. Isso aqui era uma suça. Agora ele falou que na porta não abre porque ele... Você quebrou a porta? Viado, mas olha o bom. Tipo isso. Não, amor, ela só não abre mais. Mas olha o bom. O sessão... É, a porta é pra ficar fechada agora. O sessão está do outro lado. E quem vai do outro lado aqui sai pelo menos, pelo menos. Tá tudo bem. Ah, entendi. Viu o veloster. Só que o porta é um lado. É. Viu o veloster. Mano. Ô, é pra você estar ligado. O coronado... Não, não. É adesivo. Vem cá desse lado, Vitão. Só pra você estar ligado o que aconteceu. Ele mandou uma foto pra mim, da minha saveira, desse lado aqui, ó. Olha aqui na câmera. Do jeito que estava na câmera. Desse lado. E parece que está bonito. Não, e parece que está rosa. E eu falei, o que você fez? Que era pra estar azul. Errou. 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 Gente do céu. E eu quase tive um prepack. Mano, ficou muito linda, velho. Juro. Vamos descer ela lá? Não. Vou descer, vou descer. Eu vou descer. Porque eu não consigo entrar daquele lado mais. Eu não acho mais. Olha, eu vou dar um... Olha, olha. Olha, vou pegar ela e descer daquele lado lá. Ô, estou feliz de estar voltado. Está voltado. Está voltado. O cara está voltado. Estou voltado, estou feliz. Mano, eu vou descer essa beira lá. Vou voltar para a rapaziada. Chama, filho. E a boca está duas cores, brabíssima. Está aparecendo um... Olha a cara do Thiago. Ah, o Thiago está ali. Eu nem tinha visto ele. Olha os caras, os bugados. Cola aí, cola aí para vocês verem. Olha o que está aparecendo um... Qual é aquele sorvete? Três cores? Napolitano? Não, você não trolou só eu. Você trolou tipo eu e a rapaziada todo mundo. Olha lá, ninguém vai entender nada. Olha a cara do bicho. Olha a cara do bicho, cara. Olha isso aqui. Do lado azul. Ah, caiu na piscina. Caiu ou não caiu? Caiu. Está todo mundo perguntando isso. Você pulou na piscina? Uhum. Só uma prova de amor. É porque isso chama napolitano. Cor napolitana. Não é cor. Napolitano. Quando a gente estava na viagem, a gente estava no avião e o coronado ficou me ligando, me ligando, me ligando, falando que estava pronto. Ele mandou essa foto aqui para mim. Vem cá, Thiago. Essa é daquele lado. Ele mandou a foto. Essa é daquele lado. Era tão live. Desse jeito. Vem ver. Ele mandou essa foto para mim. Nossa, que desculpa. Ele mandou essa foto para mim. Olha isso, parece muito rosa. É inteira. Não, ele mandou pela foto, estava inteira rosa e perfeito. E perfeito, perfeito. Olha isso. Vai ser ver pessoalmente. Vai ser ver pessoalmente. Pessoalmente, nossa senhora. Nossa, pessoalmente ficou frio. Gosta essa, Bruno. E por que você fez de rosa, tá ligado? Aí depois que eu dei a volta no carro, mano, vem ver do jeito que ela está. Olha isso aqui, mano. Agora é você, agora não é meteorológico. Olha isso aqui. Não precisa soltar essa moto, não tem pezinho. Fala que nem bike. Deixa no chão. Olha isso aqui. Eu vou tirar essa foto. É bonita, mano. Mano do céu. Olha isso. Olha aqui, hein. O logo ficou esculado demais. Ele quer ver a foto, é com quem está aqui no nosso lado. O cara está passando a foto. O cara está aqui. Parece que não ajuda a saber os G7, mano. G7 ficou bonito, né, mano? Só que essa é fosco, né? Não, esse projetinho aí está mandelado. Não, ficou bonito, né? Curtiu, nego? Nossa, nervoso. Fechou. Fiquei nervoso. Olha os olhos dele. Olha os olhos dele. Olha os olhos dele. Mano, juro. Coronado, isso aqui você não se faz, não. Mano, de verdade. Não, não. É verdade, eu tive que fazer o resto agora. Eu vou falar para você. Não ficou feio, né? Corrível. Eu vou falar para você que parece de rosa e ficar mais bonito que de azul. Gente, é verdade. Agora você vai se ferrar, Coronado. Vamos fazer o resto, não. Agora você vai se ferrar. Mano, rapaziada, é o seguinte. Mano, rapaziada, vocês querem a minha saveira inteira rosa desse jeitinho aqui? Porque o Coronado não está com tempo sobrando, né? Eu acho que não. Está com tempo, né? Você curte o azulzão, porque ninguém tem. Tipo, é diferente. É diferente, né? Mas o Coronado está com tempo, né, Coronado? Depois, se quiser mudar para azul de novo, muda, né? Eu gosto de rosa para caralho, mas nesse carro o azul fica mais top. O azul fica mais bonito? Rapaziada, deixa aí nos comentários. O azul ou o rosa? Não, eu gostei mais do azul também. É só para ver o Coronado te ferrando, mas... Mas é muito mais bonita a qualidade aí. É mais bonita, né? Eu aposto desse jeito que está o rosa. Horrível? Desse jeito, assim, ó. Eu achei, eu achei, Zé Armin. Quando antes você falar que era o azul, você não guardou muito segredo, né? Você já falou de cara que ia ser azul. Já, já tinha escolhido a cor. Antes de você falar a cor, eu imaginei que você ia fazer rosa, que é a sua cor. É, então, eu queria ter feito rosa. Mas esse é muito preço. Ah, mas o azul ficou bem mais legal, mano. O azul, tipo, eu gosto muito de rosa. Mas eu acho que o... É que, na verdade, se fosse para ela ser rosa, não seria esse rosa, seria um outro tom de rosa. Ah, tá. Isso. É, porque esse aqui é mais simples, né? Esse aqui é o que ele pegou do rosa que estava lá na casa e ele fez. Mano, esse rosa é o rosa que eu envelopei a XT do Renan lá na outra casa, lembra? É o mesmo rosa, mano. É o mesmo rosa. Mano, é isso, rapaziada. Aham? E é o mesmo rosa do seu quadriciclo e é o mesmo rosa da sua XJ. Ah! É o mesmo rosa, mano. É o mesmo rosa, filho. Mano, olha aqui. É o mesmo rosa da minha XJ6, rapaziada. É o mesmo rosa. Mano, não tem adesivo pra caralho que está na sua casa. É o mesmo rosa que eu falei? Aham. É o mesmo rosa que eu passo na rosa. Na pista de empagar, né, cara? O envelope é meu. Eu? O coronado ali, ó. O coronado? É, o coronado. Vamos falar de envelopeamento. Até hoje. O envelopeamento, a cor de tudo, mais bonita foi o Porsche dele. Não, foi. Com certeza. Ah, não. Aquele... Mas claro também, né? Mano, sabe quanto que eu paguei no rodo daqueles? Seis mil. Seis, né? Você vai envelopear a... É, eu quero envelopear a... Eu estou na frente, hein? Ah, seu zóio. Quem está na frente quando está acontecendo? Você não, pô? Eu quero chegar. Ah, eu ainda não estou muito... Eu ainda não estou muito perto. Nem perto que eu enfio a mão da sua função. Qual carro aí primeiro? Olha aqui, Matheus. Que Matheus? Eu sou a mãe do... Eu vou dar na sua cara. Quem quer, Matheus? Eu queria fazer isso desde quando eu tinha Mercedes. É, e ele... Eu lembrei o coronado. Então vamos dar o seguinte. Qual adesivo chegar primeiro, eu faço. Ah, veja aí também. Ih, não, peraí. Deixa eu... Não me ligar agora, na sua frente. Não acaba esse vídeo. Chegou no estoque? Calma, eu não estou aqui. É. Ah, eu vou... Mas peraí, quem disse que eu ia impressar o coronado de vocês? Gente, então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo da Savelero por aqui, mano. Se você gostou... Olha, essa travagem foi boa. Vai ter uma vingança. Deixa aí nos comentários que eu faço coronado. Eu vou fazer sabe o quê? Fazer você empurrar a Savelero de novo, mano. Na rua. E a tela travar nem que for verdade. Eu não empurro. Vai me rar. Olha lá, olha lá. O quê? Se não chegar amanhã o adesivo, então não chegou. Nossa, eu vou arrebentar esse cara aqui. Se não chegar. Eu vou querer chegar hoje. Você quer escutar o ódio? Vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Bandeira assim. Respondeu ao retorneiro. Eu falei o prazo, chega até quarta. Atrás da vida dela. Hoje é quarta. Ah, mas chega a segunda, então. Você vai chegar a quarta semana que vem. A palavra também é mais importante, né, coronado? Bom, é homem, é homem, né? O Thiago está tentando enganar nós aqui. Ih, viado. Minha cachorrinha foi pra fita. Do nada? Que isso? Como assim? Ele levou ela pra cruz, né? Gente, eu vou deixar esse vídeo pra aí que você gostou, mano. Deixa o like, valeu, falou aí.